Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Conduto3C, meu nome é Gilson, esse é mais um vídeo de canivete, mais um review. Antes de mais nada, saúde, esse vídeo tá sendo feito de manhã, galera, por quê? Macete, né? Pô, de manhã, domingão, a esposa ainda tá dormindo, então faz o seguinte, aproveita que ela tá dormindo, a gente tá mostrando canivete, mais um, ela vai ver, vai falar, mais um? Não, ela não vai ver, tá cedo, ela tá dormindo, dá tempo de você correr lá no site do Facas HQ e comprar esse canivete RAVEN com cupom CONDUTEDC pra ter um desconto. Então vamos lá, saúde, e a gente vai começar a falar um pouquinho aqui desse canivete. Antes de mais nada, uma apresentação geral aí dele, é um canivete muito bonito, muito ergonômico, linhas curvilíneas, eu gosto muito desse estilo de lâmina, quando tem essas curvas e tudo mais. Lá no Instagram, eu já tinha mostrado ele, então se você não segue, Instagram, arroba CONDUTEDC, lá as coisas acontecem um pouco mais rápido, mas também tem muita coisa saindo nos shorts aqui no canal. Então vamos lá, em linhas gerais, é um canivete que me agradou bastante visualmente, por conta dessas curvas todas que ele tem. Gostei muito do material, do desbaste, da tala dele, achei bem interessante também. A QSP fabricante desse canivete aqui tá tirando onda, né? Esse daqui é o RAVEN, né, como eu falei, e RAVEN eu fui dar uma pesquisada, né, descobri que é corvo, mas não um corvo tradicional que a gente tá acostumado, né, seria um corvo maior. Então, bom, é mais ou menos isso. Pra gente pular pra falar dele diretamente, eu vou mostrar uma outra coisa que chegou junto aqui também dele, lá do Facas HQ também, que eu acho bastante interessante, que são as talas em alumínio pro Denko, galera. O canivete Denko, tem review dele aí no canal, tá? E aí quem quiser dar uma modificada, dar uma tunada no Denko, pô, as talas em alumínio ficam bem legais. Mas, isso daqui é assunto pra um próximo vídeo, é só pra vocês saberem que já tá disponível, porque tinha gente perguntando. Se inscreve aí, se não for inscrito, pra não perder, né, ficar por dentro aí quando isso tudo acontecer. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho aqui das especificações, mas antes só mostrar a caixinha dele aqui. Vem aqui certificado, adesivo e a espuminha, tá? Mais nada, vem dentro do plástico. Então, tá aí. Esse é o padrão de envio da QSP através do Facas HQ. Então, vamos lá. Na descrição dele, ele diz que ele é um canivete pensado pra outdoor e EDC, né? Ou seja, a galera do camping, por quê? Ele tem uma curvatura suave, né, aqui na lâmina, que vai auxiliar tanto aí pra tarefas de fatiar e tudo mais, e vai ajudar muito também em tarefas onde você precise fazer o tal do palpena, né? Um feather stick, apontar alguns galhos, coisas do tipo. É mais coisa pequena, óbvio, porque isso é um canivete, né? Coisas maiores a gente faz com uma lâmina fixa. Mas eu achei ele bastante robusto. A curvatura da lâmina realmente fica muito boa pra fatiar, esfolar, dependendo do tamanho do animal que você precisar tirar a pele, também vai funcionar muito bem. Vamos lá pras especificações dele? Ele tem aí comprimento total de 20 centímetros. Vamos botar aqui na régua pra vocês terem uma ideia na régua. 20 centímetros, sendo que de lâmina ele tem 8.6, tá? Então aí, tá 8,5 de área de fio, área útil. Então pra galera aí, Rio de Janeiro e Minas, sem problemas. Tala, né? Ela vai ter aí em torno de 11.6 centímetros. E espessura da lâmina? Não é pouquinho não, galera. Espessura da lâmina 3 milímetros. Espessura do cabo, 1.2 centímetros. Então é um canivete aí bem robusto. A lâmina é em estilo cucre. E os materiais dele? O cabo é de G10, como eu disse. Bem texturizado, bem suave, não é nada agressivo. Ele tem as pontas bem desbastadas, tá vendo? Então ele quebra, não fica aqui na viva. A lâmina dele, vamos ver aqui, é de aço D2. Já vem aqui gravado, né? Aço D2. O tipo de abertura? Flipper. É uma das aberturas que eu mais gosto. Acho que é uma das mais simplificadas. E a trava dele é a trava liner. Tá vendo? Empurrou aqui pro lado. Empurrou ela pro lado, a lâmina fica solta. E você consegue abrir e fechar. E vocês percebem aí que ele tem uma abertura e fechamento muito bom. Olha isso, é muito suave, cara. A gente quase nem faz força, ó. Eu só vou fechar aqui e vou virando a base, ó. Ele já fecha. Não praticamente precisa fazer nada. Porque ele tem um rolamento. Então aqui é um rolamento cerâmico na parte interna aqui do pivô. Que faz com que ele seja aí um canivete extremamente suave. E viciante nessa de ficar abrindo e fechando. Extremamente viciante. Vamos dar uma analisada aqui na parte de trás. Ele tem aqui um clip. Não é um clip de Picary. Tem um outro acabamento aqui que também é de G10. Pra gente passar o fiel pra galera do camping. Isso é bastante importante. Desbaste aqui em cima pra apoio do dedão novamente. Pra poder fazer aqueles desbastes em madeira. E o legal do flipper é que quando você abre ele, ó. Ao mesmo tempo ele também vira uma base de apoio ali. E sustentação pro seu dedo não ir pra frente na hora do impacto maior. E pegar na lâmina. E finalizando aí. O tipo de acabamento da lâmina é o Stone Wash. Vocês percebem aí na minha? Não sei se vai dar pra ver. Já tá com uma arranhadinha aqui. Que eu já fiz, né? Senão seria meu. Isso daqui foi salvando uma rolha de não cair dentro da garrafa de uís. A boca da garrafa deu uma leve arranhada. Mas não tem problema. A gente tem isso é pra usar. E é bom que já fica aí pra um outro vídeo. Eu refazer um pouquinho o fio aqui na ponta dele. Que já foi, ó. Tá vendo ali? Já foi um pouquinho pro espaço. Não perdeu completamente o fio não. Até porque no resto dele tá 100%. E por falar em fio, bora testar? Nada melhor do que uma folhinha, né? Pra gente ficar fazendo aqueles cortes. Que, cara, também é outro vício. Imagina você trabalhando numa fábrica de papel com um canivete desse no bolso. Até a parte que eu já dei uma machucada, ó. Tá indo bem. Se eu pegar só aqui na pontinha de cima, ó como é que ela tá cortando toda, ó. Então, nem deu pra prejudicar, não. Ainda tá bem razoável. Mas, vamos deixar de ladainha. E eu quero só fazer um comparativo aqui pra facilitar pra vocês. Que olha com qual canivete ele me lembrou muito aí a proporção de tamanho. A lâmina, botando aí lado a lado, praticamente a mesma coisa. Que muda mesmo é só o cabo. Mas são dois canivetes aí bem interessantes. E esse Raven aí, nesse formato novo aí de Kukri. Cara, ficou bem legal. Eu gostei bastante. Eu vou deixar o link aí na descrição pra quem quiser dar uma olhada, tá? É um canivete de construção bem simples. Poucos parafusos, tá? Sem espaçadores. Só utilizando aqui dessa peça de G10, a parafusada, pra já ajudar mais o pivô. Então, é muito levinho. Esqueletonizado ali na parte de dentro pra poder também fazer com que fique mais leve. Porém, dando resistência, ó. Ele não fica mole nessa parte aqui. Ou seja, é um canivete aí que tá valendo muito a pena. Tá com preço bastante acessível dentro do tanto de coisa que ele oferece. Hoje, hoje, a gente conversando aqui, ele tá saindo por 350 reais. Se usar o cupom de desconto, ele vai cair mais ainda. Ainda pode fazer no Pix também, que cai mais um pouquinho ainda. Ele tem a outra versão dele, que é a versão em micarta, tá, galera? Então, na hora que vocês entrarem lá no site, deem uma olhada nos dois modelos. Ver qual que vocês preferem. Como eu tô com muito canivete com tala de micarta, esse daqui eu preferi o de G10. E, quem chegou até aqui e curtiu, largue aquele like maroto. Se não for inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. E é isso. Grande abraço. E vamos que vamos. E aí